Vamos repassar Jesus, amém? Amém! Quero primeiramente dar uma vida do nosso pastor de manhã com todos os pastores, missionários Glória a Deus pela igreja Desde que cheguei aqui, fui muito bem recebido Sou grato a Deus por cada pessoa que me abraçou por cada pessoa que me recebeu Amém? Vamos louvar, vamos, vamos, bem conhecidos nos três irmãos Glória a Deus, amém? Amém! Aleluia 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 Poderoso é o Senhor nosso Deus Aleluia 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 Digo de novo, digo de novo, amém Aleluia 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 Amém. Amém. Amém.